Se você já é nosso aluno ou tem um certo conhecimento sobre o mercado, sabe do que se trata. Mas, se você tem zero conhecimento, fica aqui e descubra como as empresas podem te pagar sempre que você trabalhe nelas. Olá pessoal, sou o Vitor Hugo, mentor da Atom, e esse é o quadro O que é, o que é. Se você gosta de receber conteúdos a respeito do mercado financeiro, já se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Agora, falando dos dividendos, se trata dos lucros que as empresas listadas na Bolsa distribuem para os investidores. Mas, para ter direito a esses dividendos, existe uma data específica que você precisa estar comprado, chamada Data Com. As empresas costumam divulgar essas datas. Uma forma de ver é pelo site Status Invest, ao rolar até o fim da página, há um calendário de eventos e dados que serão divulgados. A Data Com é o único dia em que você precisa estar posicionado para receber parte dos lucros que a empresa vai distribuir. E claro, você vai receber o dinheiro de acordo com a quantidade de ações que você comprou. Cada empresa tem uma política de distribuição de dividendos, podendo ser mensal, trimestral ou anual. E depois da Data Com, você pode vender a ação tranquilamente. Só um aviso importante. É comum que depois da Data Com, as ações comecem o dia em queda, já que se trata de dinheiro saindo do caixa da empresa. Tenha um pouco de caixa para segurar essa queda sem que você encerre a posição com algum tipo de prejuízo. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários para que a gente possa responder. E também já vou deixar um card com algumas sugestões de conteúdo. Se você gostou desse vídeo e deseja aprender mais sobre o mercado financeiro, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no nosso canal se ainda não o fez. Até o próximo vídeo. E aí 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 E aí